Por favor, olhe. Eu vou continuar até chegar aqui. Esse drone vai olhar para o outro lado e eu vou continuar sempre em frente. Bora para o primeiro andar. A gente vai querer chegar ao segundo andar, como vocês já sabem. Aqui eu vou virar para a direita. Aquele drone ali está de boa. Vai ter esse drone aqui. Ele vai virar para lá. Assim que virar, agora a gente vai para a direção dele. É só pular aqui. Opa, lugar errado. Acho que vai ficar escondido na caixa, né? De boa. Agora a gente vira aqui na esquerda e vai ter essas escadas aqui. Porque as outras escadas estão todas fechadas. Então a gente sobe por aqui. Aqui, por trás desse drone. Vocês pulam aqui. Ele não vira para trás. É só pular para cá. E agora a gente atravessa para ali. Está ali aquele buraco na parede onde a gente quer entrar. E como vocês vão ver, ela não está aqui. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Eu quero pedir likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa. E fui.